Música Que faz em queim de Deus vivo que nos encontra Da cruz nos faz morrer então viver em ti Canta nosso Deus é grande conhecer tua graça abundante Na tua mesa o arquete do amor que transporta e cura a dor O chamou para a liberdade nele está Toda a verdade sempre em frente e mente o amor Que transforma e está sentindo a cor do amor Música Que não é nossa força Que nos faz vencer Verdade que nos faz sonhar Depender da tua promessa Quem nunca falhou Deus vivo que nos encontra Da cruz nos faz morrer então viver em ti Canta nosso Deus é grande conhecer tua graça abundante Na tua mesa o arquete do amor que transporta e cura a dor O chamou para a liberdade nele está Toda a verdade sempre em frente e mente o amor Que transforma e está sentindo a toda dor Aquele que é fiel O chamou para a liberdade nele está O chamou para a liberdade nele está Aquele que é fiel O chamou para a liberdade nele está 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 Toda a verdade sempre em frente e mente o amor Que transforma e está sentindo a toda dor Oh, oh, oh